Gente, aperta esse alarme logo Nossa Obrigada, Jesus Oi, amores, tudo bem? Me diz uma coisa, você sabe o que são Ecopets? Não! Se você conhece, já ouviu falar Sabe que em pleno 2021 Isso aqui é um item obrigatório De ter na nossa bancada Nosso banheiro, nossa penteadeira Enfim, é um lugar que você quiser guardar Pra quem ainda não sabe, nunca ouviu esse termo Meu Deus, Camilo, o que é ecopédia? O que é isso? É de comer? Eu vou te falar no vídeo de hoje Então clica no link, no link não, clica no like Que é mais Like, link é parecido, né? E se inscreva no canal aí também e me siga lá no Instagram, tá? Tô te esperando Bom, então como o próprio nome já diz, né? É ter alguma coisa com sustentabilidade Ou que tem o eco aí no meio, né? Mas afinal, o que é ecopédia? São discos sustentáveis Pra gente substituir o algodão Na maquiagem, no uso de cosmético e tudo mais, né? A gente sabe que pra passar, sei lá Um demaquilante, uma água micelar Ou um tônico, qualquer coisa Que a gente precise aplicar aqui na pele A gente precisa do auxílio De um algodão até então, né? A gente comprava aqueles discos de algodão E que daí a gente usava uma vez E papum, jogava no lixo O que que inventaram? Coisinhas pra gente usar eternamente Sem ter esse desperdício Não é maravilhoso? E desde então que eu descobri os ecopeds Nunca mais gastei dinheiro com isso Até porque a gente tem um pouco mais coisa do que gastar, né gente? O Deus E então, vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês aqui as minhas Gente, eu já uso faz muito tempo Então assim, elas estão daquele jeito Estão lavadas? Estão lavadas Não, tem uma aqui que eu usei já antes pra mostrar pra vocês Vou mostrar essa aqui que ela tá mais bonitinha Com o cabelo aqui só Tá focando, meninas? Bom, então gente As ecopeds é assim, ó Tá vendo? Na verdade, tem vários modelos, tá? Essa aqui é uma que eu recebi de uma loja daqui de Londrina E que, gente, são maravilhosas Porque ela é muito maciazinha, tá vendo? É algum tecido de algodão aqui que usa Mas eu não sei falar propriamente o que que é E enfim, é um paninho costurado aqui, redondinho E que a gente usa Lava, usa, lava, usa, lava, usa, lava E não tem tempo pra jogar fora, entendeu? Enquanto ela estiver inteira aqui A gente usa e lava e usa e lava Tem outra possibilidade também de fazer a ecoped Com crochê, com tricô, enfim As únicas que eu já tive o contato Foi com de crochê E que, gente, eu jurava que eu tinha trazido aqui pra casa Mas eu não trouxe nenhuma Minha mãe fez várias pra mim Ó, eu uso o ecoped, então, desde 2019, eu acho É, tem uns dois anos aí que eu descobri a existência dela, entendeu? E as primeiras que eu vi Foram as de crochê Que era a que mais tava em alta, assim, né? Que o povo mais conhecia Eu vou deixar uma foto aqui do ladinho Pra vocês verem como que é E, gente, é muito fácil de fazer Eu não entendo nada de crochê, não faço crochê Mas pra você que faz A minha mãe falou que é o ponto mais básico do crochê E você faz em forma de disco aqui E é isso Ela fica também maravilhosa Claro que a linha de crochê, ela é mais grossa, né? Então, pra aplicar na pele Ela é um pouco mais rígida Do que essa aqui, por exemplo Mas dá super pra usar Eu usei, ó Por ano Anosão Um ano e pouco aí Porque essa eu recebi ano passado E foi super útil Como ela é um pouco mais rígida Ela até faz uma esfoliação Vamos dizer assim, na pele, entendeu? Então, ao mesmo tempo que você tá limpando Você já tá fazendo uma esfoliação aqui Fazendo aquela limpeza mais profunda O que é ótimo A gente sabe que a nossa pele super aceita essas coisas, né? Bom, então cuidado que tem que ter com ela Depois que usar Deixar em local arejado, né? Pra ela secar aqui do produto que usou Porque não é toda vez que eu usei Que eu tenho que lavar ela Eu tenho específicas pra, sei lá Usar água micelar Água micelar, geralmente eu aplico Depois da minha skincare Depois que a minha... Depois que a minha skin Depois que eu ter já lavado meu rosto Por exemplo Então não tem muita sujeira Muita maquiagem Pra ela tirar ali Então concorda que ela não vai ficar muito suja Ó, aqui tem um exemplo da que eu usei Ela tá molhadinha Mas ó, vocês não conseguem nem perceber Onde que tá sujo Onde que não tá Então, ou seja Dá pra usar ela de novo A única coisa que eu vou fazer, na verdade Eu vou girando ela Então, por exemplo Foi aqui que eu usei dessa vez Na próxima usada Eu vou usar aqui Na outra eu uso na parte de trás Até ela tá toda completa Aqui usada Aí eu coloco pra lavar Então, a dica essencial É não deixar ela em lugar abafado Então, tipo Ai, usou e deixar dentro de gaveta Deixar, enfim Qualquer lugar fechado Porque daí ela não vai secar direito Entendeu? E daí pode mofar Pode, sei lá Mesmo cuidado que a gente tem Com esponjinha Pra aplicar base, sabe? Usou, molhou Deixa ela secar bonitinha E aí tá Ficou toda suja Camila, como que você lava? Na máquina de lavar Não me diga Coloco junto com peça íntima, gente Porque, né Uma lavagem mais delicada E tudo mais Ela bate lá junto Coloco no varal pra secar E tá pronta a nova Igual essa aqui, ó Essa aqui tá limpinha E pronta pro uso E, ó Já tem um tempão Como eu falei Eu não lembro exatamente Quanto que eu ganhei do ano passado Mas já faz um bom tempo E, gente Elas continuam intactas Tipo Não tem o que altera aqui, sabe? Nem na questão de textura Nem de nada As de crochê Mesma coisa Eu botava pra lavar na máquina Junto com as minhas Carcinha, pijama E tudo mais ali E colocava pra secar E é isso aí Bom, então como a gente pode Usar as eco pads, né? Eu uso ela Onde eu usaria O meu disco de algodão tradicional Eu sempre gosto de usar água micelar Antes de fazer a maquiagem Ou, né? Depois da minha rotina de skincare Que eu tirei a minha maquiagem Passo a água micelar aqui Pra dar uma limpada mais profunda Então eu venho com a minha eco pad Ó E aí Ai Jesus Vem e aplico, gente Ó E ela atinge todos os cantinhos aqui do rosto Dá pra aplicar aqui na pálpebra também, ó Tranquilamente Eu tenho alongamento de cílios E pronto Tá aplicada aqui na água micelar Isso é uma sujeirinha aqui, viu? Que a gente consegue ver que a pele Por mais que tava lavada Tava tão limpa assim, não Bom Outra forma que usa Passei essa maquiagem Só pra vir tirar aqui no vídeo com vocês mesmo E pra começar esse vídeo bonitinho, né? Mas olha Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês então Mais formas de usar E gente, não tem segredo Qualquer forma que você usa o seu algodão Substituir pela eco pad, entendeu? Claro que pra retirar a maquiagem Limpar a pele e tudo mais, né? Pra tirar o esmalte não vai dar bom não O esmalte a gente vai ter que continuar usando o algodão Não, mentira Eu tenho esse aqui também, ó Que é muito bom Que é esses potinhos que a gente enfia o dedo assim E tira E muito prático E também não desperdiça algodão fora Enfim Foco, né Camila? Dá tanto pra eu usar aqui com demaquilante Dá pra usar com demaquilante bifásico, olhoso Dá pra tirar a maquiagem do olho É que eu não posso fazer isso pra ter alongamento, né? Pelo amor de Deus Ela não pode encostar aqui Mas pra você que não tem Você tira o rímel aqui normalmente com produto oleoso Tira batom, não tira Enfim, o que você precisar, tá? Mas aqui eu também quero aproveitar e mostrar uma outra forma de uso Porque eu preciso mostrar coisa aqui nesse vídeo Pro vídeo ficar um pouco mais longo pra vocês assistirem tudo, né? Então enfim, vou demaquilar com sabonete e com a Ecopat pra vocês verem O sabonete que eu vou usar é esse demaquilante aqui da Fina Que já tem resenha completinha aqui no canal dele e do sabonete primer também Dá pra usar com um ou com outro Ecopat, entendeu? E gente, esse é o sabonete que eu tô usando pra tirar minha maquiagem Então por isso que eu falo que a maioria das vezes que eu uso minha Ecopat já é com água micelar Porque eu tiro a maquiagem no próprio banho mesmo Muito mais prático Esse sabonete aqui, ele tem ácido hialurônico escalando Que a gente descobriu que é uma coisa muito boa pra nossa pele Extrato de aloe vera Ajuda a evitar a perda de água e suaviza linhas finas e rugas É um tratamento aqui completão, entendeu? Então mesmo tempo que a gente tá limpando, tirando as cracas A gente tá cuidando profundamente Eu tenho um cupom de desconto na Fina, tá? Vou deixar aqui na tela pra vocês Junto com o link do site também Enfim, aproveitem e usem esses 10% aí Compre um sabonete demaquilante Compre as gominhas Compre tudo porque eu não saio de inteiro, tá? Então, mas vamos lá pro que interessa Ó, vou umedecer aqui então a Ecopatilis E aplicar um pouquinho do sabonete aqui Ai Faz uma espuminha nela aqui primeiro, né? Vou falar uma louça Que a gente faz uma espuminha na louça E gente, aí aplica na pele, ó Também ajuda a tirar a maquiagem aqui mais fácil E faz um carinhozinho Nossa, essa aqui é muito macia Meu Deus Ai, de corocheia boa Indico Massa Mas essa aqui, se vocês tiverem acesso Pra comprar ou até pra fazer, né? Quem sabe, costurar E entende de tecido Sabe que tipo de tecido que é esse aqui? Minha filha, não perde mais tempo não Comprei, ó Que você já faz várias Ecopets Olha como ela tá ficando Ó, passa aqui também Porque aqui eu apliquei um pouquinho de iluminador Ó, tá vendo como ela encaixa em tudo? Você encaixa ela no dedo aqui, ó Ó, o pescoço E olha o estado dela Eu vou já aproveitar que eu vou enxaguar meu rosto E vou enxaguar ela aqui, ó Pra vocês verem Ó Lavadinha Pronto Só deixa secar Na verdade o batom deu uma manchada Vemos que esse batom ele gruda mesmo, né? Mas, enfim, gente Dá pra usar esse outro lado aqui ainda tranquilamente E depois você bota pra lavar na máquina Que fica novinha Bom, e é esse o vídeo de hoje O que aprendemos nele, então? Senta que lá vem a história Não use mais Não compre mais disco de algodão Vá atrás já de Ecopets Você pode fazer a sua própria Ecopet Pedir pra alguém fazer Comprar com alguém que já faz Que assim você ajuda também os pequenos negócios, né? Ou então, olha só Uma oportunidade de negócio pra você Já começar a fazer Ecopet E vende aí, minha filha Maravilhoso, né? Espero ter contribuído aí pro seu consumo consciente Pra gente começar a incluir pequenas coisas Mas que fazem toda a diferença no final das contas, né? Um beijo Curta o vídeo aqui abaixo, tá? E se inscreva no canal Me siga no Instagram Não me esqueça E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau